Música Comprei essa tilapia aqui, ela vem congelada Tem 800 gramas, quase 1 kg Aqui na promoção Vou estar fazendo ela Vou lavar, né? Primeiro Como é que eu faço? Pra lavar Tá? Vou tirar o excesso aqui primeiro Até que eu escolhi um pedacinho bem bonitinho Música 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 Eu tirei aquele grosso E agora eu vou estar colocando Vinagre Se vocês quiserem, pode colocar limão também, né? Pera aí Já coloquei uma quantidade de água E agora eu vou acrescentar O vinagre A gosto, ó Tanto que vocês gostarem, tá? Vou deixar um pouquinho de molho Bom, gente Eu confesso Que eu não gosto muito de comprar Peixe congelado Geralmente eu gosto de comprar ele fresquinho Não tão fresco, né? Porque Fica um bom tempo lá na Na peixaria, mas Mas é assim Não é congelado Então Vou estar fazendo agora com vocês Porque Assim congelado eu nunca fiz Sempre compro ele fresco, né? Depois eu vou falar pra vocês Se eu gostei ou não Tá? Dele congelado Agora aqui Eu deixei uns Cinco minutinhos aqui Curtindo no azeite Ip! Azeite No vinagre Tá? Vamos jogar essa água fora E vou estar lavando de novo Pra tirar o excesso Ó Prontinho Tá lavadinho E até que ele é um carnudinho Tem A espinha dele só tem mais É no meio Ó E aqui é tudo carne, gente Agora eu vou estar temperando ele Vou mostrar Como é que eu vou fazer pra temperar Para o tempero também, gente Não tem muito segredo Vou acrescentar Meia colherzinha de café De sal Tá? O sal é a gosto Depois você experimenta E vou colocar o limão pepe Que é o nosso tempero especial E também é a gosto, tá? Vou acrescentando aqui E vou Vou provando pra ver se tá bom Porque o limão pepe Ele também vem um pouquinho de sal Então Deixa eu mexer com a mão mesmo Então é bom você tá sempre Temperando e provando, né? Pra ver se ele tá bom Por enquanto Deixa eu dar uma olhada aqui Vou provar aqui Ainda não tá bom De sal E nem de tempero Então vou acrescentar Mais um pouquinho de limão Pepe Ai, gente Se temperar É ótimo Aprendi a usar ele Agora não quero saber de outro Pra temperar peixe E vou acrescentar também Umas folhinhas de coentro Ó, gente Eu vou estar usando esse coentro, tá? Que eu peguei aqui no Na minha hortinha Se vocês Não tiverem esse coentro aí Vocês podem estar Usando aquele coentro pequenininho Ou se não gostar de coentro Não precisa de colocar Porque o peixe Se você colocar muito Tempero também Ele Você não sente mais o gosto do peixe, né? Então vou estar Temperando somente com este Dois temperos Esses dois temperos Ó Pronto Agora dou mais uma mexida E vou deixar curtir O tempero Já testei aqui Tá bom de sal Tá? Muito fácil, gente Vocês fazem Que o peixe Geralmente Vocês já compram limpo, né? Tem lugar aqui Que vende eles Sem limpar Mas Mas Geralmente eles limpam Pra vocês Ó Tá bem temperadinho E agora enquanto vai Vai pegando tempero aqui Eu vou pegar os outros preparativos Pra poder fritar Pra poder fritar O nosso peixe Vou tampar aqui E já volto Vou colocar nessa sacolinha assim, ó Deixar tampadinho Né? E vou colocar na geladeira Enquanto isso Eu vou resolvendo outras coisas ali E para empanar o peixe Eu vou estar usando fubá, gente Gosto muito de estar fritando com fubá Mas se vocês não gostarem do fubá Pode empanar com farinha de trigo Farinha de rosca Tá? Fica do seu gosto Mas que o fubá dá um Uma cor e um charme No peixe E um sabor também E isso dá, gente Vale muito a pena, tá? E agora chegou o momento de provar Pra ver como é que ficou, né? Vamos lá A gente tem que provar pra vocês Deixa eu partir aqui Olha, tá bem crocante por fora, gente Se vocês quiserem Vocês podem estar fritando menos Olha como é que ele ficou Consiste a esse peixe Muito bom Muito bom Uma delícia Ele ficou bem suculento por dentro E fritinho por fora Não ficou encharcado de óleo Sequinho, gente Vale muito a pena estar fazendo desse jeito aí Hum Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você quer novo no canal Gostou desse conteúdo Se inscreve e ativa o sininho das notificações Toda vez que eu postar algum vídeo aqui Você vai receber a notificação aí E vai vir ver o que eu estou aprontando E não esquece de deixar seu like E se puderem, gente Compartilhem esse vídeo aí Vamos multiplicar coisas boas, né? E me seguem lá no Instagram Vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá bom? E muito obrigada por assistirem o vídeo Fiquem com Deus Até a próxima